Música Meu nome é Felipe Cavarista Kayama, sou conhecido como Frodo pela comunidade de São Paulo E hoje eu estou de Head Judge do torneio regional DUNI da Epic Games Boa! Você pode me explicar assim, rapidamente, o que é esse regional? Os regionais, eles são torneios do Tier 2 que a gente chama, né? São torneios maiores que os semanais, já tem um nível competitivo, porém ainda são menores que os premiers no Mundial, né? O premier a gente fala do nacional e dos YCS, que são torneios maiores. E nesses torneios regionais a gente ganha vaga para os nacionais. Então tem um material exclusivo, são torneios de entrada, competitivo assim dizer, e vale vaga para o nacional, né? Hoje a gente teve 190 jogadores, né? Esperávamos, fizemos o torneio para 224 mesas, que dá uns 250 jogadores, se eu não errei a conta, eu acho que eu errei. A organização foi meio corrida, né? A gente teve apoio da central dessa vez também, né? Para fazer o sorteio dos produtos. Como podem ver, a gente está fazendo regional, mas juntos está tendo 7 eventos, né? Que está tendo o Minha Match, Speed Duel e o Time Wizard, formato Edson, né? Que a gente já faz também na nossa loja de casa há 15 dias, né? Mas que o pessoal veio de jogar, prestigiar o evento e participar também. Cara, eu estou bem satisfeito, porque a gente teve um atalho de apenas 20 minutos, né? Que é comparado com o último que a gente demorou mais de uma hora quase. A gente está tendo uma live bem legal, né? Pelo que eu estou vendo. Está bem organizado, está fluindo bem o torneio. Eu acho que o pessoal gostou bastante das premiações extras. Teve bastante set de eventos, já está no número 5 de Minha Match. Eu acho que está bem corrido. E a gente espera que o pessoal também goste, né? A gente vai descobrir sempre depois, se foi bom ou não. O jeito de estar aqui novamente no Regional da Epic é sempre um show, um espetáculo, esse regional. Super organizado, super rápido. As mesas super espaçosas. Então, a Epic é sempre épica. Fala um pouquinho do deck que você jogou hoje. Eu joguei de T'Arlaments, né? Que é um deck... Eu sou meio que uma viúva do T'Arlaments, né? E agora que ele voltou, eu resolvi abraçar de vez. O deck que você ganhou hoje? Foi o mesmo deck. Só que naquela época, aquele deck era fora de controle. Completamente. Agora ele está justo. Acabou que eu terminei 7 vitórias e 1 empate. Eu empatei na última rodada ali na streaming por um detalhe. É um bobeiro. Esqueci que a carta podia ativar na Demand Step. Mas tudo bem. Eu sabia que o empate ia me dar a vitória. Então, eu não me estressei nem nada. Eu poderia ter desistido para ir para o Game 3 também. Mas, tipo, não tinha porquê. Eu estava muito feliz que eu voltei naquele jogo. Tipo assim, estava muito difícil. Então, acho que para ficar registrado assim, acho que foi bonito. Eu estou em dúvida se eu vou no Regional do Rio de Janeiro. Se é na semana que vem. O que é muito curioso, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro. Mas eu tenho um compromisso familiar. E com certeza meu próximo passo é o ICS Santa Cruz, na Bolívia. Cara, o evento para mim foi fantástico. Fiquei ali de caster junto com o Bota. Com o pessoal aí da produção. Prova pessoa que está gravando isso aqui. Pessoal super gente boa. Não tenho o que dizer do time da Epic Games também. Sem palavras. O pessoal da Central, super gente boa. O evento foi maravilhoso assim. É uma das melhores experiências regionais que eu tenho aqui, de verdade, dentro da Epic. Os outros eu costumei jogar. Isso aqui eu já fui para essa questão de caster. E, pô, não tenho o que reclamar de nenhum dos lados. É perfeita a questão de organização. O torneio começou basicamente no horário. Está terminando assim no horário previsto. Isso já é um grande diferencial. Pausa para o almoço. Para quem joga Yu-Gi-Oh! Sabe que não é sempre. Não é sempre. Então, com essa organização foi possível. Deu 190 jogadores. Muitas pessoas para o regional. Então, pô, eu estou muito feliz assim com o andar do evento. Ah, cara, eu acho que esse último jogo foi muito interessante, né? Do Michel. Ele voltou num jogo bem difícil. Só que tem uma sensação muito engraçada. Que foi quando uma pessoa ativou o Nibiru e não tinha na decklist. Aí, na hora que a gente... Ah, ele não tem carta para responder essa jogada. Ele ativou o Nibiru. Aí, a gente ficou as decklist na manhã. Eu olhei. Falei, oxe. Mas não tem Nibiru aqui. Aí, ele tomou um game loss, infelizmente, por a decklist inválida, né? Foi muito engraçado. Tá bom. Cara, agora que a gente acabou de entregar, né? Foi muito gostoso. A gente fez a transmissão juntos, eu e o Thiago, inclusive. E, cara, muito gostoso. E, assim, tudo deu certo, sem atraso. Tanto na parte da transmissão, quanto na parte da organização. Bons jogadores venceram, sem polêmica, sem nada. Então, assim, acho que perfeito, né? Deu aquele gostinho como jogador que estava aqui no último regional, né? Deu aquela saudadinha de estar ali jogando, bebendo a galera? Eu não senti isso porque eu gosto dessa parte de narrar e eu estou investindo um pouco nessa parte. Então, não deu tempo de sentir a saudade. Até porque fica treinando, fica testando, fica não sei o que. Tem o peso, o preço, na realidade, dessa parte. Mas, eu acho que se eu começar a enfileirar alguns torneios sem jogar, vai fazer falta. Cara, ó, teve uma situação ali que eu achei legal que o... Um jogador não sabia como funcionava uma interação e o outro... E ele perdeu a partida por não saber. Ou seja, o jogador que tinha mais conhecimento venceu através disso. Então, eu acho que isso marca, assim, acho que marcou pra mim, marcou pro cara que perdeu o jogo. Ele provavelmente aprendeu. E eu acho que isso faz muito sentido no card game. Eu acho que isso é crucial. Então, ter essa experiência de torneio... Porque, às vezes, você tá jogando contra um amigo, rola essa situação, vocês voltam. Volta a partida e já era. No torneio, não. No torneio, não tem volta, né? Então, é nessa que você aprende, que você melhora. Eu acho que foi isso aí que ficou hoje. E um recadinho final aí pra galera que não veio hoje, que, de repente, tava na dúvida, queria ver, acabou não vindo. Pô, tem que jogar torneio e tem que jogar o regional mais épico do Brasil, que é aqui o da Epic Game. Apareçam e, caso não, acompanhe as transmissões também. Ah, tem gente que mora longe. Acompanhe a transmissão.